Acordei, hoje vi o som nascer dentro de mim Percebi que não demora a passar O choro que eu enalteci Não era tudo que eu pensava ser Não perdi tempo, ganhei na experiência de acordar feliz Agora ela brilha, olha essa menina Luz que contagia pelo brilho do olhar Agora ela dança, quanto não alcança O Deus que ela ama foi quem fez ela mudar Agora ela brilha, olha essa menina Luz que contagia pelo brilho do olhar Agora ela dança, quanto não alcança Luz que ela ama foi quem fez ela mudar Foi por pouco que eu não desisti É por muito que eu estou aqui